Boa noite, bem-vindos a mais um Jornal do Éder. A Alemanha inaugura seu primeiro ter criminal de gás natural liquefeito. A Alemanha inaugurou neste sábado dia 17, seu primeiro ter criminal de gás natural liquefeito construído em tempo recorde antes das dificuldades do país e se adaptar a viver sem os hidrocarbonetos russos. O Tribunal dos Estados Unidos nega recursos que permitiriam a expulsão de imigrantes. O Tribunal Federal de Apelações rejeitou na sexta-feira dia 16 uma oferta de vários estados liderados pelos republicanos para manter a chamada regra do título 42 em vigor depois que o Tribunal Distrital rejeitou a polêmica política de fronteira do governo de Donald Trump. A Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos perto do Japão. A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos neste domingo dia 18 perto da costa do Japão e da Coreia do Sul, segundo fontes oficiais de Seul e Itáquio. O vice-ministro da Defesa do Japão, Toshiro Inu, disse que os mísseis pareciam ter recaído fora da zona econômica exclusiva do Japão, ZEE, e não houve relato de danos. A CQ, Reino Unido, anuncia novo envio de armas à Ucrânia para combater a agressão russa. A CQ é reeleita o presidente de seu parquedido na África do Sul. E China vive situação caótica com o fim da política de Covid-0.